As exportações chinesas voltaram a crescer pela primeira vez em nove meses. Este parece ser um sinal de estabilização da segunda maior economia mundial. Em março, as vendas ao exterior subiram 11,5% face ao mesmo período do ano anterior, para 160,8 mil milhões de dólares. Já as importações caíram 7,6% em março, numa estimativa anual para 131 mil milhões de dólares.